Um empresário foi preso, suspeito de participação no crime de fraude financeira. Segundo as informações, o homem atua e trabalha na cidade de Caratinga. O Ivan Duarte está de volta com detalhes. Vai contar esse caso. Fraude financeira, Ivan? Pois é, Nicometes. Este empresário foi alvo de uma operação conduzida no Espírito Santo pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Nico, de acordo com as informações que nós recebemos, ele estava em casa quando foi informado sobre a prisão e não resistiu. O mandado foi cumprido pelo GAECO da cidade de Ipatinga, com o apoio da Polícia Civil da cidade de Caratinga. Este suspeito está à disposição da justiça nesta última cidade que eu disse, Caratinga. E agora haverá uma investigação para informar qual tipo de fraude financeira era essa que este homem é suspeito de cometer. A gente sabe que existem diversas possibilidades dentro deste mercado financeiro. E assim que tiver a investigação concluída, a gente vai continuar acompanhando o caso e informa aqui no Balanço Geral. Volto com você. Ivan, que a gente não divulga nome. A pessoa fica lá, eles não falam o nome. Não fala, a polícia não fala o nome. A polícia não fala, gente. Puxa, você vai lá no fórum, pergunta lá na delegacia no fórum, que eles vão te falar quem é, ué. Mas não fala pra nós, zé. Hã? Obrigado, Ivan.